Música 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 Oi Então essa Gameplay que eu vou passar Foi de um quarto que eu tava indo antes de dormir E... Acabou que eu não morri Eu resolvi recuperar e eu meio que Fiz uma intro no meio do vídeo Quando eu tava acho que 10 barra 0 E então Esse aqui Acho que até o terceiro quarto round Vocês não vão ver eu falar porque eu tava Jogando sozinha mesmo tava Só jogando a última pra ir dormir Eu tava limpando meu card Antes de desligar pra você Resolvi jogar uma e acabou que deu muito certo Música Então eu vou Deixar o vídeo aqui No meio do vídeo eu começo a falar E... Acho que é isso De 9 de fevereiro eu tenho sorteio Todas as informações vão estar aqui em baixo E é nois Falou Bola E... Um... Ircji Vis** Váreas Váreas Tchau, tchau. 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 Alguém? Gente? Onde o cara foi? Não tem ninguém? Sim, sim. Eu vi. Oxi. Ai, ui. Entalei. Ai, gente. 18 barra zero. Qual o proceder? Impossível. Isso é impossível. Mas então é isso que fica esse vídeo aí. Eu vou... Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu prometo.